Música Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Em caminhos de fraqueza e solidão Quando a noite ameaça a esperança Mesmo em meio à tristeza e decepção Suplicamos com o coração em ânsia Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Interpreta novamente as escrituras E nos mostra o outro lado desta vida Vem, caminha ao nosso lado e nos aquece Com palavras de esperança que reanima Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Vê que a tarde e o dia já declina E caminhos também chegam ao ocaso Mas contigo entre nós em luz divina Nós seremos para sempre renovados Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Nossa casa é também a tua casa Entre senta a nossa mesa e compartilha Abençoa o nosso povo e nos reparte Tua graça, teu espírito e vida Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Essa vida que nos enche de alegria Que inspira e transforma a vida em missão Andaremos pelo coração do mundo Confirmando na esperança alegre os irmãos Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Permanece conosco, permanece Senhor no meio de nós Tu, te abeiraste da praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu deixei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Tu, sabes bem que meu barco Eu não tenho espadas nem ouro Somente redes e o meu trabalho Senhor, tu me olhaste nos olhos Senhor, tu me olhaste nos olhos Tu, minhas mãos solicitas Meu cansaço que a outros descanse Amor que almeja Amor que almeja seguir amando Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, a sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu deixei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Amor que almeja seguir descanse Ánsia eterna Amor que almeja esposa Bondoso amigo, assim me chamas Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu deixei o meu barco Junto a ti, buscarrei outro mar Junto a ti, buscarrei outro mar Junto a ti, buscarrei outro mar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL